O grupo de mestres e alunos se apresentou na Praça Presidente Vargas e chamou a atenção. O professor Ayrton Pereira do Nascimento, o mestre Bugri, conversou conosco e explicou a ação realizada em praça pública. Um evento pós-pandemia. Terceiro Encontro Nacional Movimento e Amigos 2022, onde estamos presentes aqui, mestre de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, resumindo, tem mais de 25 cidades presentes. Teve graduação também. Treinaram forte, pesado, para hoje pegar sua primeira graduação. Até mesmo aluno que vai se formar hoje, instrutora, professor. Então, estou muito contente e muito feliz. Rogério Juventino de Alencar Feitosa, o mestre Chupim, explicou como são feitas as denominações dos mestres. O nome do mestre vem pelo próprio professor do mestre. A gente é aluno, vai treinando, o mestre dá um apelido que se identifica com aquele aluno. E aí, dentro do mundo da capoeira, a gente vai desenvolvendo até chegar mestre. E o apelido, ele tem que ser mantido. Porque se as pessoas chamarem você pelo nome, às vezes, a gente não consegue identificar, e sim pelo apelido. Mestre Chupim também falou sobre os instrumentos. Usamos sempre o que? O birimbau, né? Usamos três birimbau, o atabaque e o pandeiro. Então, são os instrumentos específicos da capoeira. A capoeira ganha adeptos de todas as idades e cresce a cada ano. A capoeira é rica, a capoeira é vida, a capoeira é tudo. A capoeira é viver em paz, a capoeira é maravilhoso, né? E é isso que muita gente toma remédio para depressão, essas coisas. Nosso remédio é praticar capoeira, esporte, qualquer tipo de esporte, né? Então, pratique esporte, coloque seus filhos para praticar esporte. A capoeira é uma arte, realmente brasileira, envolve todo o aspecto cultural, além do próprio jogo, a luta da capoeira. E também a sua musicalidade, a sua essência, a sua energia.